Olá, boa tarde. Eu estava à espera de ver aqui a casa cheia, mas está cheia de gente boa, não é? Bom, de uma maneira ou de outra o importante é mostrar as curtas e é para isso que nós cá estamos. E estão aqui as pessoas a quem interessa ver isto, isso é que é importante. Portanto, vamos começar por apresentar, eu não vou propriamente fazer o tutorial das curtas, porque acho que isso é muito chato. E há uma data de pessoas que têm que sair mais ou menos cedo e, portanto, eu queria aproveitar ao máximo a presença das pessoas para mostrar os filmes, em vez de me estarem a ouvir, a falar sobre o que é que aconteceu com os filmes. Em todo caso, é uma iniciativa do curso de Artes Plásticas e Multimédia, que aconteceu já o ano passado e voltou a acontecer este ano, por pedido de muitas famílias e funciona, continua a funcionar. Eu estou aqui num site que é o site de APM, que é a Galeria Virtual, e vocês podem aceder a este site a partir do site da escola. Se vierem ao curso da APM, clicam aqui, Galeria Virtual, e acedem diretamente ao site das curtas fora de portas. No home, projetos APM, tem o projeto Hetra, o Arte na Rua, são os projetos do curso e tem o curtas fora de portas. Sem mais demoras, a metodologia que nós vamos seguir, eu vou pedir às pessoas que realizaram as curtas, que apresentem os seus próprios filmes, duas palavras ou três, para enquadrar, para não ser uma coisa fria, porque senão também não valia a pena virem aqui, mandamos o link e as pessoas vêm em casa, não é? Então, o primeiro filme é já o seu, Márcio. O vosso? Pode ser? Sim. Esta curta foi realizada por mim, o Jonathan, e pela André que não está aqui, e com a ajuda de uns colegas, o Luís, por exemplo, e a Ana Luísa, que fez a matulhagem, e a Mariana, que fez de fantasma. Esta curta é sobre uma menina que teve um acidente de carro há uns anos atrás e está com problemas psicológicos. E ela vê um fantasma, mas ainda não foi revelado. Pronto. E espero que gostem. Foi realizada em 24 horas, por isso, se pediu também. Jonathan. Então, tudo bem? Estava. Como é que é? Está tudo? Olá. Então, sempre estás preparado para o cinema? Claro que estou preparado. Estás à espera disso filme há séculos. É às quatro que não te atraso. Não, não me atraso. Sem problema. Então vá. Boas aulas. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tietchan, é bom tão giz. Que é uma chão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu queria dizer só um ou outro pormenor que o Márcio não referiu, mas que eu acho que é interessante já que estamos aqui quase em família. Aparece ali, há um erro de raccord que me parece evidente, que é uma data de tralha em cima de um banco. Vocês não sei se repararam que era a tralha dos cineastas, esqueceram-se de tirar aquilo. Mas funciona, funciona e de facto eu dou os parabéns e já lhes dei os parabéns pessoalmente e dou-lhes os parabéns porque acho que são muito rigorosos e fizeram um filme muito bom. E aquilo que era pedido eram filmes até 5 minutos. Portanto, não é propriamente uma longa-metragem, são curtas e eles trabalharam muito bem. Este segundo filme eu vou deixá-lo para depois. Vou-vos mostrar agora um outro filme que não está cá ninguém para o apresentar. Embora esteja ali a Inês, mas não é da autoria da Inês, a Inês está ali como podiatário. Vocês vão ver que somos todos atores. Toda a equipa que esteve nas curtas foi solicitada para comparecer numa espécie de entrevista em que tivemos que dizer algumas coisas. E é isso que vai acontecer aqui neste vídeo. Portanto, é o registro das nossas ideias sobre a vida e coisas muito importantes. O que é que eu quero da vida? Olá! Não, eu pergunto. Eu sei. Tenho vários objetivos. Comportar os meus objetivos. Ser alguém. Fazer as coisas que tenho planeadas. Quero chegar à reforma. Quero ser música. E quero ser feliz. Felicidade e punheiro. Quero felicidade. Para além do ser feliz, não é? Que é o normal. Não quero nunca sentir-me só. Se calhar todos querem ser feliz. Quase como ser feliz. Quero ser feliz. Quero ser feliz. Ser muito feliz é que as pessoas nunca morram. Eu acho que ainda não sei ao certo. Acho que ainda estou à procura. Uma falta de pressão. Brincar. Quando estou com os meus amigos, brinco com eles. Na família. Os meus amigos, colegas. Amizade, amor. Família, amigos. Quando está a sentir o carinho da mãe, do pai. Ou quando recebo presentes. Quero principalmente encontrar felicidade no trabalho. E numa família, talvez. Felicidade para mim a fazer aquilo que eu quero. Aquilo que eu gosto. Correr o que eu quero fazer. É basicamente a minha felicidade. Poder fazê-lo. Viver bons momentos. Com as pessoas que mais gostamos. É algo que nos faz sentir bem. Bem-estar interior. Onde nós conseguimos. dar bem-estar a outra pessoa. E ter para nós também um bem-estar. É poder estar contente consigo mesmo. Estar bem comigo próprio. É poder amar-me. É sentir-me bem comigo mesmo. E com os outros. A felicidade eu queria que é estar bem conosco. E estar bem com as outras pessoas. Mas acho que é bom. Ótimo. Acho que estou-me bem com as pessoas. Sou um bocado ativo da minha parte. Mas estou-me bem. É bom. Não tenho problemas com ninguém. Acho eu. Não gosto de criar confissões. Sou uma pessoa pacífica. Bem. Depende das pessoas. Ah, eu não creio que é boa. Os outros é que podem achar o contrário. Mas eu tenho sempre essa... Eu tenho essa convicção. A minha relação com os outros é boa. Seja com quem for. É boa. É boa. Eu tenho os meus momentos. E... Há momentos há alturas da minha vida em que eu gosto de me afastar dos outros. E gosto de estar sozinha. Não muito fácil de alcançar. Eu não sou muito afetuosa. Perante as outras pessoas. Principalmente as pessoas com quem eu não tenho assim muita vontade. Difícil porque sou normalmente impulsiva. E digo o que penso. E mesmo quando não digo o que penso. Sou muito transparente. Não é a melhor, eu acho. Já me perguntei várias vezes. E sei que está aí uma boa pergunta. Bastante mal. Não consigo lidar com as pessoas, talvez com a velocidade das outras pessoas. Se lidam, mas respeito. Não consigo entender algumas formas de pensar. Mas, como já disse, respeito. Nós nunca vamos encontrar ninguém parecido conosco, com os mesmos ideais, com os mesmos pensamentos. É mesmo a própria questão da educação. Isso, então, faz com que nós sejamos muito diferentes uns dos outros e que queremos coisas completamente diferentes. É tentar compreendê-lo para poder chegar às outras pessoas da maneira que consiga interagir da melhor forma com eles. Eu tento que seja sempre simpática, Fava, porque acho que é a melhor maneira de se chegar a algum entendimento. Acho que toda a gente quer coisas diferentes. Não sei, há várias perspectivas. Cada um quer coisas muito diferentes. Isso é uma questão de educação. Do que eles vão educar-lhes para... Umas parece que não querem o mal e outras querem bem. Acho que querem o mesmo. Acho que quase toda a gente quer a mesma coisa. Relacionar-se. Suponho que toda a gente quer a mesma coisa. Não deve ser muito diferente daquilo que eu quero. Se calhar também querem coisas muito parecidas com aquelas que eu quero. Acima de tudo, acho que querem ser felizes. Ser feliz? Ser felizes, como eu? Toda a gente quer ser feliz, independentemente, seja na China ou na África do Sul. Acho que os outros querem o mesmo. A maneira deles. Este vídeo, à semelhança de alguns outros, não tem o genérico, não tem os créditos, porque foram todos realizados num período muito curto de tempo, 24 horas, e para serem apresentados no Palácio Landal, e, portanto, foi uma pressão terrível e há alguns filmes que foram, enfim, como puderam. Em todo caso, os realizadores, neste caso foi a Ana Torres, a professora Ana Torres, e ela ficou ainda de colocar os créditos. A única coisa que perderá, não custa nada a gente substituir aqui, só vai perder as visualizações que já teve. Não me parece que seja grave. Queria mostrar-vos agora um filme que faz a ligação com aquilo que nós estivemos a ver hoje, que é o que se diz por aí. Isto foi, nós saímos, este filme é da professora Ana da Silva, e nós saímos à rua a recolher opiniões sobre os refugiados. É um dos filmes mais longos que temos. Sobre as pessoas refugiadas, dizem que andam por aí a morrer imensas no mar, afogadas, e que é preciso acolhê-las. Mas o que nós vemos é muros a erguer-se, e muitas pessoas com medo. Andámos por aí a filmar hoje, aqui em Santa Herém. Também se diz que vêm tirar os nossos empregos, mas depois há outras pessoas que dizem que talvez seja melhor terem empregos, porque assim ao menos não andamos nós a trabalhar para eles e para elas, e são outras perspetivas. O que me parece é que de facto é um SOS. O que é que se diz por aí sobre as pessoas refugiadas? Vamos ter que dar dinheiro para eles terem casa, vamos ter que dar dinheiro para eles terem roupa, vamos ter que dar dinheiro para eles comerem. É mais uma questão de eles virem estudar para cá, e há tadinhos, há tanta gente por aí a querer estudar, e não pode, porque não têm dinheiro, e nós vamos deixar que eles estudem gratuitamente. E também há coisas boas que se dizem, ou não? Há pessoas que têm outro discurso diferente? Infelizmente ainda não ouvi coisas boas, eu nem tinha noção que nós, pronto, no geral, de certa forma, éramos assim tão fechados em relação a isso. Se eu lhe dizer é que vão transformar isto na meca portuguesa. O que é que isso quer dizer? Querem ser que vão transformar isto num país muçulmano. Então, e também há pessoas a ter outro tipo de discurso, ou não? Poucas, infelizmente poucas. Então e essas poucas o que é que dizem? Mas é que devemos ajudar, como os portugueses quando foram para África e tiveram que vir refugiados, tivemos que os ajudar também, acho que são pessoas. O que as pessoas dizem é que os refugiados vêm desalejar as idosas dos lares e que, portanto, vêm receber casas e dinheiro, que os que estão cá não têm nem casa, nem dinheiro e não têm essas condições. E há outro tipo de discursos contrários ou diferentes deles, no sentido de os acolher? Algumas pessoas, sim, têm outro discurso e essas outras pessoas também, de alguma forma, tentam mudar essa mentalidade. No porta-a-porta posso dizer o que é que eu acho sobre essa situação, mas no um para um, balizas pequenas, vou guardar a minha opinião para mim. Refugiados? Eles vêm cá roubar as nossas mulheres. É o que fazem. Concordo. Mas refugiados? Eu não sei o que é isso. Cada macaco no seu galho. Esperem, pela vossa vez, na fila de espera. Olhe, sinceramente, a nível de audição privilegiada, eu não ouço nada. Não frequento clubes, nem cafés, nem nada disso. Assim, de amiga para amiga, temos falado. E que realmente, embora as pessoas estejam em desacordo, se ponhamos, se viessem 30 crianças com as famílias para Santarém, se arranjassem em casa, se precisassem de gente que fosse ajudar a cuidar daquelas crianças, até bebés e isso, eu tenho dito, peço à amiga, eu estava na disponibilidade de ir e tenho 69 anos, à vontade, nesse campo de ajudar o outro, porque é isso que Deus quer, mas nada. Bom, eu tenho mais contato com as pessoas de Santarém e com o Facebook, que trabalham em Lisboa, mas de qualquer maneira vejo opiniões muito diversas. Há pessoas que acham que os refugiados não têm uma influência, que não têm uma relação direta com o problema da Síria, mas há outras que acham que generalizam o problema do muçulmano em si com associado ao terrorismo diretamente. Eu acho que existe um desconhecimento, primeiro, da religião muçulmana, da cultura muçulmana, e por isso também há essa associação daquilo que não se conhece ao medo, não é? Que é o ser humano, é um bocadinho assim. O que é que se diz sobre os refugiados? Diz-se que vai ser uma desgraça. Vai ser uma desgraça porque os refugiados de Portugal, como é o último país da Europa, os bons vão ficando pelo caminho. Portanto, ficam em França, ficam em Espanha, e aqui só vem parar mesmo a relé, portanto, só vem parar mesmo o que não prestam. Isto é o que se diz. Depois há a parte que, diplomaticamente, se deve dizer que estamos capazes de ajudar, que é tudo muito bonito, mas isso é só uma realidade um bocadinho encapotada. É só o dizer que se tem que dizer. Estão para vir que já há casas disponíveis, que serão bem aceites, que devemos ajudar. Tudo o que é politicamente público. Há um certo medo. A minha ideia do que se ouve dizer e que as pessoas referem sobre os refugiados é que, de facto, têm que ser acolhidos porque nós somos um povo e uma cidade solidária que acolhe os nossos concidadãos da melhor forma possível para lhe dar, de facto, uma oportunidade de vida e desenvolvimento da sua vida e da sua construção enquanto pessoas. Sim, eu acho que há uma opinião generalizada por algumas classes de que, se calhar, eles não são tão bem-vindos porque essas ajudas podiam ser redirecionadas para as pessoas que são mais necessitadas, que já cá estão. Eu acho que isso não é uma opinião muito válida até porque a maioria dessas pessoas provavelmente não fazem nada pelas pessoas que já precisam. Portanto, toda a ajuda que vier para os refugiados e para os não-refugiados é bem-vinda. Portanto, acho que a minha opinião é bora lá, refugiados. E tu? O que eu penso? Não, o que eu ouço. Os refugiados são todos terroristas e Portugal vai abaixo por causa dos refugiados. Vamos todos morrer e vamos todos sofrer com as consequências péssimas. Bem, é assim, o que é que dizem? Eu não sei. Eu costumo dizer que acho que me vou juntar a eles. Sobre os refugiados, nós temos cá em Portugal muita gente a dormir na rua. E como é que vamos que essa gente venha? Há casas para essa gente e não há casas para nós que estão a dormir na rua? Se são realmente refugiados que vêm da guerra ou essa para se aproveitarem de outras coisas e para poderem fazer outras coisas e que nós também passamos cá muita fome e temos cá muita gente e vamos acabar por dar a pessoas que não sabemos se realmente necessitam ou não. Porque tudo aquilo que nós vimos na televisão sobre os refugiados, a gente vê, mas não sabe se é verdade. O que dizem é que os coitados fogem da guerra e vêm aqui a pedir abrigo? Sinceramente eu ouvi falar muito pouco sobre os refugiados. Eu ouvi dizer que são 22 que vieram a Portugal. São muito poucos. Isso é quase nada. Acho que é transparente para o país. E o que é que se pensa? Mas não se diz. Que são pessoas com culturas diferentes que podem vir destabilizar. Existe medo. O que eu acho lamentável, mas existe. O que não se diz. O que é que eles vêm cá para cá fazer? Se nós não ajudamos os nossos, porquê é que vamos ajudar os outros? Há tanta pobreza, se há tanto sem abrigo, se há tanta gente por aí a necessitar. Porquê é que vêm para cá os outros e vão ter já médico de família enquanto há tantos idosos que não os têm? Porquê é que não vão pagar taxas moderadoras apesar de não perceberem que são em critérios diferentes? Porquê é que vão ter subsídios? Porquê é que vamos ajudar os outros quando não nos ajudamos a nós? Essencialmente é isso. Eu acho que isto é uma rebelderia que a malta vem para cá para cá roubar o emprego à malta para cá roubar os livros aos estudantes e vem para cá roubar o tabaco aos fredores e eu acho que isto é inconcebível. Por vezes o que eu ouço mais, assim, sordina de facto é que há aqui algum sentimento de tratamento diferenciado. Portanto, nós, nossos concidadãos nacionais que por vezes não têm um acolhimento dessa maneira e por vezes ouço algumas pessoas que também referem que de facto está-se a dar um tratamento diferenciado a pessoas que vêm do exterior que não é dado às pessoas que são nacionais e que são da cidade. Infelizmente, com a existência dos Facebooks e não sei o quê, já não há tanta essa questão da sordina para as pessoas não se inibem a dizer a sua opinião. Portanto, a sua opinião mais drástica é que o que está explanada nas redes sociais, que é o que ela disse, que há uma forte probabilidade de serem terroristas, que há quase uma garantia de que a presença deles vai ser prejudicial para a nossa sociedade. Portanto, acho que não há sequer um tabuzinho, não há. Está tudo... A ser atuado hoje com a questão dos atentados de Paris, não é? Foi ontem, não é? Ontem, sim. Mas que hoje já se vê nas redes sociais uma onda gigante contra os refugiados. E o que é que vocês acham que se passa mais nas redes sociais? É as pessoas juntarem-se para, de alguma forma, nutrir esse medo? Ou também há movimentos para... Acho que há das duas partes, não há uma que seja, assim, mais predominante. Acho que vê-se a presença das duas opiniões das lágrimas. Acho que há uma coisa muito importante, que é ver algumas figuras públicas apoiar o movimento de recepção aos refugiados e mostrando que estão a favor. Se calhar há muita gente que vai seguir e vai ajudar também. Talvez uma revolta. Revolta porquê? Porque tem ajudas que pessoas de cá que precisam não têm. Porque eles estão cá a mais. Muito obrigada. É isso. Mas tem receio. Muito receio. Fala sempre no receio. Tem sempre muito receio. E mais ou menos do que se passou ontem em França, ainda hoje comentou sobre o que se passou em França e ouvi muito negativo. Provavelmente pensam que depois dos 22 já andam de vir mais e estão preocupados com o que isso pode trazer para o trabalho às pessoas e para as condições de vida aqui em locais. Vocês aperceberam-se que isto foi gravado? Não foi intencionalmente. Foi gravado no dia dos ataques em Paris. Não estava previsto. Nós não temos nada a ver com o Isis mas é curioso que durante a noite das curtas ouvimos falar nos ataques de Paris, nos atentados de Paris. Este vou deixar para o fim. Vou-vos mostrar a adaptação de Luizinho. Não está cá também. Eu chamo-lhe Luizinho. Eu acho que o nome dele não é Luizinho, mas não faz mal. Manel. Manel. Pronto. Mas o nome do filme é Luizinho. Este é um filme sobre uma família. Este filme, não sei francamente o que é que é de dizer para o apresentar. É uma ficção e é muito interessante do ponto de vista plástico e de construção fílmica. Espero que tenha um prazer a vê-lo também. e de construção fílmica. Como numa típica história de amor, onde duas pessoas jovens sem paixão decidem casar e ser felizes até o fim dos seus dias, Carlos e Maria decidiram unir as linhas dos seus destinos num só. O tempo passou. Passou a juventude e o encantamento. A vida deixou de ser nova e foi sem medo. Na verdade, tornou-se até bastante aborrecido. Por que uma criança é sempre uma fonte de luz, decidiram ter um filho. Ter a criança tornou-se um exercício muito exigente, com todo o stress e tristeza em que isso se traduz. A tensão tornou-se permanente, contra o carbo desimitivo. O ambiente tornou-se insegurável, por tudo e por muito, inclusive por causa do seu filho. Sozinho, neste mês, tornou-se um carácter muito tímido e observado. Não era bom nem mau aluno. Ia e vinha da escola sem que isso fosse relevante. Eu estou farto. Estou farto de trabalhar. Ainda vim para aqui, para a cozinha, para o aparte. Achas que eu ia brincar? O ambiente em casa era mau, que viagem sempre a hora de voltar. E acabava por ser sempre o último dos seus amigos a ir para casa. Estás à espera que seja eu a conseguir, é isso? Estás à espera que seja eu a conseguir fazer isso? No mínimo... É tudo em cima, tudo nas minhas costas. Já restaste? Já restaste? Há qualquer coisa que foi? Não, não pode ser! Há horas sequer. Não foste capaz de chegar a horas para ele deitar os meus? Mas eu não consigo chegar a horas. Exigem-me bastante. Eu preciso que lá estar. Eu tenho que lá estar. Como tudo cansa, a gritaria que havia em casa, o tempo transformou-se em silêncio. Depois da juventude, vem a adolescência. Também os brinquedos deixaram de fazer-se em tempo. E o rapaz cresceu. E começou a passar todo o seu tempo livre na rua. Então, meu irmão... Oi, homem, como é que é? Ah, para ter que encontrar, é uma carga de trabalho, senhor. Ah, que já sabes. Então... Estás lendo? E lendo! Pois é, meu irmão. Parabéns, senhor. É, senhor? Não, mas é assim. Tomas uma agora, e logo na noite vais ter que a gente até que me abriu a tampar uma curta. Ok. E a outra, talvez logo vais ter que me abriu a tampar uma curta. E é, meu irmão? É? Vou contar contigo logo, tá? Ah, não é? Os comprimidos. Passado não muito tempo, tudo começou a ficar diferente. O rapaz nem queria acreditar. E a primeira vez, fazia muito tempo que estava bem disposto. Era engrossado. Tudo transmitia uma sensação diferente. De que era como se tudo fosse um fio. O sol pôs-se, e foi hora de ir juntar. Desapareceram 10 euros da carteira. Por acaso tiraste-te-a-tua? Eu? Achas que eu ia à tua carteira buscar 10 euros? Não sei. 10 euros? Sim. Não, não, não. Não, não. É porque não... Mas não te engana nada comigo. Não fui eu. Ainda por cima, eu ia buscar 10 euros à tua carteira. Olha só o que me faltava. Eu não fui. A verdade é que te custeceram uns 10 euros. Eu estou-te a dizer, estou a acabar de dizer, que eu não fui à tua carteira buscar 10 euros. Nem 10, nem 20, nem nada. Não fui lá buscar nada. Fui buscar dinheiro nenhum. Só sou eu outra pessoa. Não sei. Se tu, que foste buscar o dinheiro à carteira, Tu pones contigo. Estás a ouvir a tua mãe ou não? Eu não. Não? Olha, eu não fui. Digo-te já. A verdade é que te custeceram uns 10 euros. E eu preciso saber quem é que foi buscar o dinheiro à carteira. Mas vou-te lá. Estás-me a dar uns nervos. Eu estou-te a dizer que eu não fui à carteira buscar dinheiro nenhum. Tu foste à carteira para a mãe buscar o dinheiro. Não. Porquê? Porquê é que estás a dizer que não? O dinheiro desapareceu. O teu pai disse que não fui eu. Hum? Fui eu? Fui eu que fui à carteira? Fui eu. Porquê? Porquê? É? Muito bem. Uma brinda de anos? Se calhar melhor é ir às a cozinha buscar a moça. Vá. Vá. Põe-te a mexer. E vá mas é trabalhar. Olha. E já agora? Vivo. Podes levar os pratos para a cozinha. Vá. Pelo menos faz qualquer coisa aqui. Eu estou. Vá. Depois vem-te aqui sentar e vamos conversar os dois. Os três. Vá. 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 Obrigado. Luís. Ah não, este não é o Luís. Este filme que vamos ver agora foi realizado por um estudante da Ginestal Machado, que decidiu participar aqui nas curtas e eu chamo, francamente, chamo a vossa atenção para este filme, que acho que temos aqui alguém que tem futuro no cinema, se quiser. Não é que os outros não tenham, mas este também tem. Não sei por onde começar, se me apresento ou se salto para a parte em que eu queria pôr uma espingarda na boca, puxar o gatilho e dizer adeus. Começo por me explicar. Não me apresentarei, pois eu sei que alguns já passaram pelo mesmo, sou só um entre muitos outros. Andava no liceu, onde muitas mudanças acontecem. Enquanto os meus colegas discutiam desporto, eu tinha outros interesses. Eu também gostava de desporto, mas sentia-me atraído por outras coisas. O problema é que eu andava um bocado obcecado. Mostrava os meus interesses aos meus colegas, contava-lhes tudo. Eu vou admitir, era um bocado chato. Uns reagiram bem, mas outros nem tanto. Eles olhavam-me para aquilo e achavam estúpido. Reales. Diziam que era para crianças. Fui chamado muitos nomes. Nerd, tronhado, autista. E eu nem sequer sabia o significado da última palavra. E assim fui tratado durante três anos. Três anos de sofrimento, três anos de isolamento. Fechei-me. Fugi de sítios onde estavam grupos. Não sabia como falar com raparigas. Sabia que ia falhar. Cresci. Pelo menos o meu corpo cresceu. As emoções ficaram à flor da pele. Reagi com intensidade a tudo. Discuti com o meu pai por causa de razões estúpidas. Reagi com violência quando me abordavam. Deixei de dar hipótese aos outros. Gostas de ti mesmo? O psicólogo um dia perguntou-me. Eu não sabia responder. Nunca tinha pensado nisso. Culpava os meus colegas por gozarem comigo. Mas fui eu que lhes dei motivos. Ou não? Será que tenho direito a ser diferente? A culpa foi aumentando. E o desprezo por mim próprio também. Até que eu vi uma notícia na televisão. Que dizia que o adolescente se suicidou. Porque era vítima de bullying. E eu pensei. Faria alguma diferença se eu fizesse o mesmo? Alguém sentiria a minha falta? A minha cabeça estava completamente doente. Tinha a arma no quarto do meu pai. O que tinha de fazer era simples. De parar a arma. Pôr na boca. E de mentar com os meus miolos. A depressão ia finalmente acabar. Ninguém se ia importar, pensava eu. Mas depois parei para pensar. E se importassem? Começava a imaginar os meus pais depois dessa tragédia. Não. Se eu fizer, vou desistir cobardemente. Tenho de ser forte. Combater os meus problemas. Sim. Essa será a coisa mais acertada da fazer. Pensei durante algumas horas e cheguei à conclusão que não quero desistir. Sou mais forte do que isso. Daí em diante, fiquei mais confiante comigo próprio. Me dei de escola. Uma nova oportunidade de conhecer pessoas novas. Pessoas que nunca me tinham visto. Pessoas que nunca me tinham julgado. Quanto à pergunta. Gostas de ti mesmo? Bem, não necessariamente. Posso não gostar da minha maneira de ser. Vou ignorar e continuar a viver a minha vida. Sei que ter esta pergunta a atormentar-me. Porque eu sou o que sou. E sei que não sou autista. Percebo perfeitamente quando os outros sofrem. Até percebo demais. Mas e se fosse? Seria apenas diferente. Que mundo é este em que temos de ser todos iguais? Seria eu mesmo. Tenho os meus gostos. Posso mostrar a alguns. Há de haver quem me compreenda. Não me vou deixar que me magoem. Não serei aquilo que penso que sou. Eles não sabem o que sou. Eu não sou estúpido. Você não é estúpido. Ok? Não nunca diga a você que você é. Você é importante. O que você tem na sua cabeça pode não significar muito a muitas pessoas. Mas é o que faz você especial. Você são importante. Você merece algo. E você vai para ir lá. E você vai fazer um milagre de coisas. Mas primeiro e mais. Você não é uma pessoa. Você não é uma pessoa. Você não é uma pessoa. Don't ever Tell yourself That you are And if nobody else ever tells you this I will tell you this Aplausos Aplausos Luis Aplausos 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 Foi uma ideia que surgiu durante as curtas Eu estava na organização, não tinha pensado em nada E no meio saiu Eu tinha o material de malabarismo Que é em Santarém E saiu isto Supostamente é a vida Ao dia de um Uma pessoa, de um rapaz Tinha dificuldades E esta foi a maior Por que ela arranjou para votar contra isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E eu quero mostrar um filme Legenda por Sônia Ruberti 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 Provavelmente para a pessoa se deixar de preocupar tanto com aquilo que os outros pensam, porque a resposta aos complexos que ela tem estão dentro dela e não propriamente na opinião que os outros possam ter dessa pessoa. Quando temos um complexo, penso que ao tentarmos resolver esse complexo ou fazer algo para não ser tão complexados ou complexadas que não resolve nada. Talvez pensar que o nosso complexo tem algo de positivo e outras pessoas podem gostar de nós, podemos ser atraentes, porque temos esse complexo. E isso talvez ajude mais do que tentarmos resolver o complexo e pensar que é uma doença ou que é preciso procurar uma cura para esse complexo. Não sei, penso que ser humano é isso, não somos perfeitos. Lamento se alguém pensa que somos perfeitos. Não, não somos. E pior do que isso, é ser o cu. O meu conselho? O meu conselho? O conselho que me dou a estar sempre a mim é ter confiança no seu corpo. Cada um tem que fazer o seu percurso próprio. Acreditem em vocês mesmos e não ouçam o que os outros dizem. Nunca. Eu acho que o conselho que eu posso dar, o do espelho, tem resultado comigo, pelo menos. É uma coisa que eu ainda estou a lutar, vá. Mas é esse, é nós sabermos olhar para nós próprios e aceitarmos aquilo que nós somos. E nada melhor que o espelho. Para isso, nós estamos a ver-nos e falar-nos connosco. Acho que tem resultado comigo. Não pensar demasiado nas coisas. E, portanto, eu acho que cada um tem que encontrar dentro de si próprio os caminhos e as soluções para os problemas que tem. Pode não gostar de si próprio, mas, ei, não pode deixar que isso o, 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 como é que se diz? Não é empatar o caminho, é empatar o caminho. Caguem nos outros. É o meu conselho e sejam felizes. Nós somos o agora e aproveitem os vossos complexos e divirtam-se com os vossos complexos. Nem que seja correr desalmadamente, até partir as pernas, se for preciso. Isto está? É isso aí? O que é isso? O que é isso? É isso aí? Ana Luísa, venha-me lá apresentar isto. Muito obrigado. Aproveito também já para agradecer a quem participou nas curtas e agradecer muito especialmente a uma pessoa que hoje está aqui obrigada a apanhar uma seca que é a técnica dos audiovisuais, que é a Inês Matias, que está lá atrás, coitada, a gente nem a consegue ver, mas ela está ali a aturar esta pastilha, provavelmente ela já viu os filmes, se não viu se calhar está-se a divertir connosco. Espero que em alguns se divirta, nos outros, olha, estamos cá para isto também, para sofrer um bocado, não é? Ana Luísa. Eu estou aqui na aventura do Xiu, estou aqui na aventura do Xiu, estou aqui no setrezinho, filho da criança, e eu não tive a ideia de fazer. Ela comentou de passar nas curtas, e ela me deu um dos olhos animais. Bom, um animal? Sim, pronto. Tchau, Xixinho. Boa! Já posso pôr o meu planeação? Finalmente vou conseguir chegar às reservas de comida. Agora só tenho que sair daqui. Ah, 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 mais um pouco. Ok, talvez deste lado. Hum, ok, ok. Ah, já consegui. Agora é só descer e fico livre. Ah, já está. Hum, cheira bem. Hum, cheira bem. Hum, não tem nada. Vamo embora. Estranho. O que porém é aquele? Ah! Ok, foi só um susto. Agora só tenho que escalar a Grande Montanha. E fica a meio caminho. E agora? Será por aqui? Não, não é aqui. Não, não é aqui. Estranho. Estranho. Isto monte de coisas para ruechar a minha dona. Ok, acho que estou no caminho certo. Agora é só passar o Tonelo Gigante e estarei quase no fim da jornada. Acho que já estou a ver o outro lado. Finalmente, já sinto o cheiro. Vou pôr este atalho. Vou pôr este atalho. Oh, não. Tem que descer. Ui. Já está. Já só preciso subir esta Laranja Gigante. Um pouquinho de esforço. Ai. Está tão perto. Quase. 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 Finalmente consegui. Tão esforço compensou. Oh, no. Oh, I'm a ladrão. No, no, no! I asked you... Estive tão perto e só consegui isto. Mas se eu consegui uma vez, eu conseguirei novamente. Obrigado, gente. Há aqui um filme que também me parece muito importante ver, eu deixei ficar mais para o fim, à espera que viesse algum dos autores para poderem apresentar diretamente. São três pessoas rumenas que trabalharam neste filme, é o Ilie, a Lorena e a Camélia, não puderam vir hoje, tenho pena, mas é um filme que vale mesmo a pena ver, sobretudo pelo que representa de artes plásticas e multimédia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Acho que este é o último que falta E que também é da Valentina Ainda aguentam? Ainda aguentam? Ainda aguentam? Aplausos Eu gostei muito de vos ter aqui Há mais um filme As autoras pediram-me para não apresentar esse filme Eu penso que o filme não tem problema nenhum A não ser de uma questão técnica Portanto, eu acho que vocês se quiserem ver É este filme Que não é curta, não é longa Tem 15 minutos e tal Nós também já vamos aqui Há uma hora e meia E eu pensava que isto era mais rápido Portanto, aproveitando o facto De elas me terem pedido para não passar Não é minha auto-recriação esta questão Eu vou-me abster de passar este filme Está bem? Se vocês quiserem ver Ele está online na mesma Mas elas pediram para não passar E eu não vou passar aqui Espero que tenham gostado Dizer só mais uma coisa Que as curtas são abertas A toda a comunidade Não é só para estudantes da APM Vocês viram aqui crianças Podem vir crianças Podem vir velhinhos Podem vir quem quiser Aceitamos toda a gente E não há qualquer restrição Não há qualquer limitação De argumentos Como vocês viram Há aqui filmes que têm história Há filmes que não têm história Há filmes que são reportagem Outros que são ficção Não há qualquer restrição Em relação a nada Muito obrigado Espero contar convosco Uma próxima oportunidade E até onde destes Hasta la vista Obrigado